Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos indo para São Bento do Sapucaí, para uma das etapas da subida de montanha de 2021. Então fica ligado que vocês vão ver todos os detalhes aqui no canal Entusiastas Sub-Rodas. Bora lá! Bom pessoal, a gente está saindo aqui de São Paulo, são 5h20 da manhã. A previsão é chegar para o outro das 8h, que é mais ou menos o horário que a galera está largando lá. Quase 200km de estrada, a cidade fica na divisa com Minas Gerais. E a promessa é de muitos carros legais lá para a gente poder acompanhar. Só lembrando que hoje, no sábado, as provas realizadas são as provas classificatórias. E aí amanhã, no domingo, são as provas finais. Já para definir os vencedores e o tão esperado Leão da Montanha, que é o título dado para o piloto mais rápido na subida de montanha. Então a gente vai acompanhar todos esses detalhes aí e mostrar para vocês. A hora em que descer tem outra parte. A hora em que descer tem outra parte. A de baixo. Ali a gente vem com um pônei e aço. Como faz? Aí a hora em que descer a pônei você não vai afastar. Tem um pônei afastar. Aí tira o pônei. Passou no pônei. Mesmo que este carro tira, tem uma espada. O Flávio. Vai funcionar ou vai empurrar? Tranquilo. Vai funcionar? Vai funcionar? Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar? Vai funcionar? Vai funcionar? Desculpa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?